Não dá pra chegar nada, velho A mulher no exo-suita foi traçada tão longe como minha tecnologia vai permitir Parece que eu estou muito menos em este planeta do que eu tinha antecipado Deve ter 50 sobreviventes neste planeta aqui Nem fico nem preocupada, velho Tem o cara do 1 Tem o tio dele Tá todo mundo reunido aqui, velho Nossa, como seria bom enxergar alguma coisa, né Satélites de vigilância Mas tem muita coisa pra ler, velho Meu Deus do céu Fui pescar Compreensível, já vamos ver tudo isso aí Eu tenho um poche de coisa pra ver Alguma coisa mais que vale a pena explorar aqui Vamos ver, tem uma base aqui, ó Minha filha, sem querer roubar a sua casa Mas já roubando Estou dando uma explorada aqui, tá? Pegar neve? Ah não Vou tacar bola de neve no pinguim, mano Vai, meu filho Vou morrer de frio desse jeito Vai, meu filho Obrigado Obrigado amigo, você é um amigo Ó, que eu já peguei tudo que dava Vamos só adentrar aqui a região Dá pra entrar? Dá licença Jukebox Armário Armário, muito importante Pra organizar bagunça Fabricador Cadeira de escritório, muito importante Onde eu vou fazer minha reunião de negócios Ok, mesa de bar Pra afogar minhas mágoas Cafeteira eu já peguei Tô roubando isso Por meio da menina aqui, velho Peço perdão aí, moça Mas aqui Prioridades aqui, né velho Minha reunião com o Pinguim, exatamente Meus executivos Onde vamos organizar nossos planos de ataque A... a criptomoeda lá do mar Não tem muita coisa aqui Tá, acho que aqui nessa sala Já foi tudo escaneado Próximo cômodo aqui Aqui tem uma coisa Aqui tem uma coisa Placa de identificação é importante, né Como é que a gente vai nomear nosso funcionário Pinguim Se não tem placa Aí eu monta o clube Pinguim, exatamente Cama do Jeremiah Não sei quem é Jeremiah, mas vamos escanear a cama dele, velho Mas pirei Cama do Fred Desculpa aí Fred Mas... tá escaneado sua cama também Cadeira giratória é muito importante, não é? Porque todo mundo sabe que se não tem cadeira giratória na reunião Não dá pra levar a sério o ambiente Ah não Kit de barbear do Fred Ah não, peguei Foto emoldurado Peguei também, foda-se Nossa, tô roubando tudo, velho Fred, não fará mais a barba Peguei pôster Peguei... mano, tô roubando tudo do lugar Tô nem aí, velho Os caras voltassem e falassem assim Caralho, o que aconteceu aqui, velho? Os pinguim aprendeu a roubar com o macaco Estação de modificação já faz assim, de cara? Mano, vem comigo, vem contigo Ok, já consegui usar uma base inteira já, velho Ahn... Reveitar o cheio, não Eu quero o pôster da nave terrana aí, velho Joga essa merda fora aqui, eu não tô usando isso aqui pra nada Me dá o pôster da nave terrana Acho que aqui eu já escanei tudo também, hein? Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam A placa já escanei Pfff... Mesa executiva É aqui que vai ficar meu pinguim executivo Sam realmente Sam realmente ficou sob a pele de management Eu sei que ela tinha em ela Puuuuow Eu nunca imaginei que eu fosse ver um pêndulo de Newton futurista É o pêndulo de Newton que chama isso aqui, né? A gente pode ficar aqui pra sempre agora Brinquedo executivo Vaso de planta Pra plantar meu Negocinho lá, né? Importante Que eu peguei Cláudia de identificação Já tenho Cama de Emanuel Ah, não Quero a cama de Emanuel também Aquário Muito importante Aquário menorzinho Tudo bem que o aquário Do primeiro jogo Era mega ignorante, né? Menorzinho Observatório Caralho O cara deixou aqui O almoço dele aqui, velho O cara tá comendo uma pedra Eu sei lá O que é esse aqui de baixo Uma caixinha de leite Que merdas Eu também não sei E essa gororó aqui Muito menos Tenho 400 coisas Pra ler Quando eu parar Tem a placa aqui, ó Emanuel Tá, aqui acho que também Foi tudo essa sala Mas não achei ainda O negocinho do caminhão Que eu precisava Essa ilha aqui rendeu, hein? A mulher falou Pra eu não invadir aqui Mas, pô Fico feliz Que eu tenho que ter invadido Acho que eu posso vazar agora Aqui no... Nossa, tem muito negócio Não, meu Deus do céu Aqui nas construções É, dá pra fazer já Tem o caminho Mas tem o caminho só com vidro Precisa do caminho normal, né? Pô, não deixou eu escanear o caminho ali, velho Caminho normal Eu não quero de vidro É o maior cara fazer de vidro Deixa eu salvar Porque eu escaneio um monte de coisa, né? É brincando nessas colisões aqui Que você vai parar do outro lado do mapa Lá, na zona morta Se truque é a casa Não sei se não está errado Mas... Precisamos de uma casa também, né, velho Nossa base de operações é minúscula Ih, dá pra subir na parada aqui, velho Subi na parada Casa é pra quem não se garante na rua Mas quando não tem rua no mundo Aí o que você faz? Porta do módulo de controle de teste É, não tem o QI pra ligar isso aqui, não, velho Mas eu sinto que é importante eu ligar isso aqui Mas por enquanto Eu não tenho o QI pra ligar isso Preciso desse negócio redondo aqui Sei lá o que é isso Eu tô congelando Parkour Calma, tá congelando Calma, velho, tá congelando Segura a emoção, velho Segura a emoção, calma Olha, tudo certo É que eu não vi o negócio, velho Agora vamos voltar pra base E ler tudo isso aqui que a gente pegou, né, velho Que não é pouca coisa não Então você vai ter que ter paciência E se preparar pra muita lore, velho É, se preparar, vai ser uma hora de leitura Mano, tem um lugar que dá pra pular na água direto, velho Puta, aí é fã Vamos achar um abrigo aqui, top Afloramento de calaverita Compreensível Ouro, adoro o ouro Adoro o ouro Como é que pega o ouro? Acho o ouro agora é 4 slots Ah, isso é o lugar mais rico do mundo Cadê o ouro? Cadê o ouro? Cadê o ouro? O ouro desapareceu E eu que aparentemente criei uma nova espécie de vida, né Porque eles criaram um vilitão andando sozinho agora Olha lá Aqui vemos um rebanho de titânios Os titânios costumam andar em grupos Para se manterem a salvo dos predadores Os titânios não ficam assustados Quando você chega perto deles Eles se aglomeram em bandos assim Para criar uma camada mais resistente Caralho, velho O que? Eu vou dar o palpite que você está perdido, minha filha Lógico que é vivo, você não está vendo, João? Opa, opa Opa, o que é isso aqui? Excuse me Opa, o que é isso? Opa, dá para escanear? Alguma coisa faz Opa, mas eu não sei o que é Cara, bateria de graça aqui Nossa, esse lugar compensou muito Ainda bem que eu não pulei na água direto ainda Só faltou mesmo achar o negócio do caminhãozinho, velho Se eu tiver achado o negócio do caminhãozinho Aí estava show Vamos lá, galera Uuuu Sim, o zangijão do subnáutica 1 Nunca faria isso que eu fiz agora Ah, mas aqui não é a estação delta, é? A doca que eu estava vindo? Minha filha, eu só vou nessa profundidade quando tiver meu caminhãozinho Ah não, um cripto-cracodilo ali, velho É, pior que era aqui mesmo, né? É, aqui mesmo Ah, deixa lá Não precisa disso aí, não Agora é voltar lá para perto da nossa base Ler tudo que tem para ler E tentar achar o último Não vou olhar para trás Melhor não Será que as coisas na vida Melhor você não olhar para trás Mas é o jacaré É, então Tenho que achar o último pedaço do caminhão Que com certeza está lá perto da base Que eu já achei dois lá Então Segundo o que o jogo falou O nosso traje aguenta A água gelada Só que ele não aguenta os ventos Do lado de fora Não entendi por que Mas enfim Eu acho que a água estaria muito mais gelada Que os ventos Mas o mapa não vai mostrar onde está Os fragmentos que precisa Essa é a parte triste Eu diria que avançamos bem Vamos lá Ok Mulher exo-esqueleto E Levi, boa noite E o que ela está fazendo Nesta planeta Não é exatamente Um lugar de vacação Ela conhece o seu terreno Bem o suficiente Para fazer um entranco dramático By jumping off A clipe Então eu acho Ela está aqui há um tempo Mas quanto tempo Ela está me seguindo Ela disse Para manter o caminho De ela Ou De sua terra O que Nesta caixa de fogo Ela estaria protegendo Apenas que Ela está Campada em algum lugar Ela definitivamente Ouviu de Altera Mas Ela conheceu o Sam Ok Agora vamos aos dados Aflanamento de calaverita Um depósito mineral Que geralmente contém Ouro e Titânia Eu acho que eu vou começar A ler assim que eu detectar A parada no No scan Se eu conseguir Porque eu nem lembro Mais o que é esse floramento Não tem mais a foto Aqui Mas aqui é só dados Não tem foto Enxofre cristalino Enxofre é um elemento Não metade Totalmente reativo Geralmente encontrado Em abundância E a abundância No subsolo Aplicações comuns Incluem a produção De compostos Ácidos E combustíveis Avaliação essencial Para a fabricação Avançada Tablete de coral Cada disco É uma colônia Individual de micro-organismos Filtrando nutrientes Da água Os padrões de crescimento Indicam que as colônias Estão em competição Direta Por posições Com correntes Ou iluminação Superiores Ao contrário De outras espécies De coral Sua estrutura é maleável Pulsando suavemente Enquanto bombeia nutrientes Para suas extremidades E torna-se rígida Apenas quando presente Um ataque físico Os nódulos Semelhantes a joias Nas superfícies São acúmulos Concentrados De minerais raros Que o coral Não consegue processar Pode ser usado Na fabricação De chips de computador Brutarão Um predador comum Similar a um tubarão Com baixa inteligência Seu corpo relativamente ágil Permite a rápida navegação Em espaços apertados A coloração amarela Turquesa Proporciona camuflagem Águas rasas Corrimento-se devagar Embosca pequenos peixes Por cima Avaliação Ameaça pequena Cryptodilo É bonitinho Cryptodilo É uma criatura Grande e semelhante A um tubarão Facilmente Ué 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 Como que é semelhante A um tubarão Se tem o Dilo No final Ele colocou Dilo Opora Facilmente identificável Por sua carapaça Feita de placas Finas de ossos Estrutura Suas placas São estruturas defensivas Que auxilam na absorção De calor Das fontes Hidrotermais Ele se impulsiona Com nadadeiras largas Que deslocam Uma grande quantidade De água Comportamento O Cryptodilo É uma criatura Um tanto contraditória Apesar de sua aparência Feroz Ele mais ladra Do que morde Apesar de territorial O Cryptodilo Tende a recuar De um confronto Após ser atacado Uma vez É provavelmente Uma forma de postura Agnóstica Fauna agressiva Tende a evitar brigas Se a probabilidade De ferimentos For muito alta Avaliação Evitar Mas é fácil de lidar Em caso de apura Ok Deixa eu só mandar Um zap Dois segundos Para o pessoal Colocar a saca Aqui em casa Eu não vou parar Para fazer isso Agora Pronto Pois é Cadê a semelhança Com o Bitcoin Também não achei Aqui Foda Simbionte É um predador Pequeno e rápido Que faz ninhos Dentro do buraco Do Holy Fish Titã E o defende A todo custo Simbionte se alimentam Principalmente Predadores confiantes Demais Que atacam O Holy Fish Titã Gastando enormes Reservas de energia Para mover-se rapidamente E atacar o alvo O simbionte depende Do calor e oxigênio Adicionais Que recebem Do Holy Fish Titã Os simbiontes depositam Seus ovos Nas guéuras Do Holy Fish Titã Os resíduos produzidos São absorvidos Pelo Titã Constituindo todos Os nutrientes De que ele precisa Para sobreviver A avaliação Capturado Neutralizado Para se aproximar Do Holy Fish Titã Pô, esse bicho Me lembrou aqui Um parasita Que tem Eu não lembro qual peixe Que é Que pega Mas meu É um parasita Que basicamente Ele entra pela guéura Do peixe Então ele entra Pelo lado Aí ele entra Ele come A língua Do peixe Que ele entrou E ele faz o papel Da língua Comendo o sangue Do peixe Que ele entrou Cara É uma parada Muito absurda Essa hora você fica assim Meu Deus Que coisa horrível é essa Eu não lembro qual É o nome do parasita Nem do peixe Mas é uma parada horrível Nossa Mas segue o jogo Vamos lá Aero-raia Aero-raia tem uma cabeça Semelhante a de um pássaro E asas emplumadas Que lhe permitem voar As aeroraias São comumente encontradas Circundando as estruturas Flutuantes E raramente Sempre aventuram Muito longe do mar Elas se empoleram Em terra firme Mas são propensas A fugir De qualquer aproximação Asas Embora suas asas Lembrem a silhueta Das arraias aquáticas De 4546B A análise não mostra Uma maior sobreposição genética Com essa espécie Do que a média planetária Na verdade Aero-raia parece ter se separado Da árvore evolutiva Muito antes que a maioria Candiru O nome do peixe Então é isso aí Candiru Dieta Em grande parte baseada Em sementes As aeroraias Não foram observadas Mergulhando por comida O que implica Que elas dependem De plantas terrestres Para sobrevivência Avaliação A presença pode indicar Terra seca na região É verdade Agora uma maco do mar Vamos lá Uma maco do mar Herbívoro De tamanho médio E inteligente Que mostra grande interesse Em outras formas de vida E em suas posses São necessárias Mais pesquisas Para entender Essa forma de vida E seu comportamento Dois apêndices Em forma de dedo Em cada antebraço Conventosas Para manuseio básico De objetos Sua grande crista turquesa É feita de osso rígido E é possivelmente usada Como ariete Embora isso não tenha sido observado Os macacos do mar Vagam pelo oceano Quase de brincadeira Sem medo de predadores Parecem construir pequenos ninhos Onde acumulam objetos de interesse Para fins desconhecidos Avaliação e investigar Com cautela Se não lhe roubo em você Ninho de macaco do mar Os ninhos dos macacos do mar São estruturas em forma de tigela Feitas de sedimentos E plantas compactadas Os macacos do mar Usam suas grandes caudas Achatadas Para compactar Os materiais necessários Para formar a estrutura do ninho Macacos do mar São criaturas naturalmente curiosas E são frequentemente atraídas Com materiais metálicos Que coletam para reforçar As paredes de seus ninhos Ok Inclusive não sei se vocês repararam Mas eu coloquei mais um emote aqui Temos agora o emote do Lancer Aqui ó Não são emotes customizados ainda Mas Temos mais um emote Além do Sigvald agora Tá É lá Tem um ladrãozinho Ele mesmo Fungo favo de mel Esse fungo resistente Atravessa as plataformas de gelo Nasce uma série de ifas E filamentos Que colocam nutrientes e umidade Por toda a plataforma de gelo Até alcançarem o Pergilisolo A partir desse momento As ifas se entrelaçam Em um sistema de raízes grossas Chamados micélios Esses micélios Extraem nutrientes do solo Com eficiência Sementes de álcool trepadeira As álcool trepadeiras Maduras que sobreviveram A predação de pequenos herbívoros Produzem esses aglomerados De sementes bioluminescentes Que podem ser soltos Pelas correntes Ou consumidos E posteriormente Depositados por predadores O embrião é cercado Por uma camada espessa de óleo Esse cone Que se dispersa no solo À medida que a pele externa Se deteriora Isso pode fornecer as mudas Os nutrientes necessários Para absorver as condições De pouca luz No fundo do mar Avaliação Recurso da lindígena vital Aplicações em construção Anêmona do gelo A planta da anêmona do gelo Cresce na parte de baixo De blocos de gelo E icebergs As gavinhas da anêmona São cobertas por pelos finos Que paralisam Pequenos peixes E plankton Que são posteriormente Posteriormente consumidos Essas gavinhas Devem ser cortadas Para que sua poupa comestível Passe ser coletada Bom saber Avaliação Colha cuidadosamente Alto valor nutritivo Você deve plantar essa aqui É o lancer Ih cara É o lancer do Undertale Esse cara aí Undertale não Do Delta Rune Na verdade É engraçado demais Esse personagem Essa planta emissora De luz Lembra uma peneira Ou escorredor Planta fita Planta fita Contém ácido sulfúrico Altamente concentrado E pode ser colhido Para uso na fabricação De baterias 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 O ácido sulfúrico Evoluiu como Mecanismo de defesa Para desencorajar a fauna De comer as folhas Da planta fita Quando estiver colhendo A planta O núcleo não deve ser Comprometido Para evitar causar Uma reação química Exotérmica Raiz alga Ao contrário do que o nome indica O aspecto visível Da raiz alga É uma haste retorcida O sistema de raízes Se ancora Profundamente Nas paredes Paredes rochosas Da caverna Algumas raiz algas Desenvolvem Pússulos ao longo da haste Que são formadas Pela planta Expelindo lentamente Materiais exotóxicos Que são absorvidos Pelo extenso sistema de raízes A variação Fonte de recursos Usado em fabricação Até bebeu uma água Peraí Alguém tá louco Vamos lá Nossa Tem muita cor Socorro Arbusto Escova azul O arbusto escova azul É uma planta em comum Para esse tipo de clima Diferente de outras plantas Consegue sobreviver A folha extremo Que tipicamente crescem Próximas ao chão E não tem folhas Para evitar a perda de umidade O arbusto escova azul É alto Com folhas que parecem pelos Dentro das folhas ocas Após compartimentados Capturam e armazenam O calor do sol Arbusto ferradura Caralho Parece uma ferradura Eu não tinha percebido Arbusto ferradura É uma planta terrestre Que se desenvolve Em condições quentes A identificação visual É simples Devido a espessa coroa De folhas No tronco perforcado O trono tem um núcleo Fibroso grosso Que armazena água Para o corpo Frutificante Dá soluço A fruta pode ser colhida E plantada E pode ser uma fonte Local de alimento Ah, esse aqui é o Da nós Que eu peguei Eu acho que não cabe Um reaper no meu abrigo Não tenho certeza Mas ok Lírio térmico Lírio térmico É uma planta terrestre Em comum Tipicamente encontrada Nas paredes de penhasco Durante o dia Ele aponta para o sol Absorvendo e armazenando Em radiação térmica A noite as pétalas Do lírio térmico Se fecham Para reduzir A perda de calor E ele depende De sua reserva de calor Para sobreviver Às difíceis condições árticas Ah Ele é tipo um girassol Aqui, tá ligado Tá bem que eu tava De dia quando eu fui lá Então Bom, esse aqui é bom Que é tudo áudio Vamos lá Geremaia Comunicacionista Tower, maintenance lock Another day Another slight By the winged furies As usual I got an interference As usual I went out to see What the problem was As usual As usual For me to do But quit No, 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 no Helping us dream Eu queria deixar pra vocês Verem o rostinho De quem tá falando aqui Mas tem um lugar Que eu não tome Alguma coisa E eu prefiro Não tapar o texto Que tapar o rosto O cara Jani, você não acredita pela aventura que estou tendo. É como quando nós somos crianças, e jogamos na cidade de água. Só que os monstros não são pretendidos. E eu não preciso escutar atrás de você quando você põe. Porque eu estou seguro no meu carro. Safe e muito, muito inteligente. Por favor, diga o pai por mim. Muito obrigado pelo moustache kit, por exemplo. Para ser honesto, eu não sei se fosse uma cadeia do primeiro. Personal grooming é um desafio aqui. E, como você sabe, eu sou um pouco de baixo-maintenaço para começar. Mas você pode ser surpreendido por que moustache moustache é em uma emergência. Há alguns alguns escravos. Por um tempo, alguém estava sabotando meu carro e eu pensava que eu estava vendo coisas. Mas, meu amigo Sam me ajudou a fazer isso. Algo, ela tem algumas problemas de sua própria. Para ser honesto, eu tenho um pouco preocupado aqui. Mas eu acho que é normal, segundo os circunstantes. Tem que esperar um pouco de risco, certo? Eu deveria estar feliz. Eu tenho grandes amigos e um bom pagamento. De qualquer forma, adoro você, Jenny. E o pai. Por favor, encontre uma maneira de dizer que ele não vai ficar engraçado. E não se preocupe. Eu estou procurando o perfeito para trazer de volta como um dono. Seu favorito! Leva o Leviathan para ela. Não, esse lúcio não funciona mais não. É um comando que até quis que existia, para falar a verdade. Fui pescar, vamos ver. Ok... 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 Então, o que é seu teorio? 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 Eu acho que é um tell. Ele tem um ponto. É um alergia. Alergia? Oh, é algo que se enxergue em este frio sector? Thermal lilies. E se você ganga-se em mim, eu sinto que você é tudo bem. Você não é mesmo meu boss. Oh, você é um alimento. É um alimento. Você está lutando com os outros. No entanto, olhe para o Parvin. Olhe para ele. O que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. Vamos só levar isso para um voto. Todos os que acham que Zeta os alergias são um caso de alimento de alienígena, diga... Intruder. 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 Ou, como eu disse, o Parvin está mentindo. Estou começando a imaginar que eu estivesse mentindo. Uff. Eu devia ter estudado direito interestelar, como meu pai disse. Mas eu tenho que admitir, eu não sei o que Emmanuel fez com o digitalizador, mas ele faz um bom trabalho em achar minerais específicos. É melhor do que ficar esperando achar os afloramentos certos. Ok. David, você será feliz de saber que o Frost Pack está fazendo excelente progresso. Deve dizer que o meu estilo de management parece ser unicamente bem-sucedido para planetas isoladas. Eu te amo, claro. Mas eu me lembro se você sente isso também. Como nós somos juntos, nós somos quase mais separados. Olha só como Prósperina fez em sua última show. Desculpe que eu não podia estar lá para ver ela, mas... Eu acho que se eu tinha sido aqui, eu teria que ter ficado nervoso. Uma vez essa missão é terminada, eu vou voltar para alguns meses. E depois... O que você acha que nós vamos olhar para organizar nossas expectativas para facilitar a longa-termação de separação? Eu realmente acho que isso poderia ser um ótimo modelo para nós em frente. Românticamente e assim. Não se esqueça. Eu te amo desde as profundas do meu coração. Continue a succeder em seus projetos. Você sabe que não há nada que eu acho mais atractivo. O que é isso aqui, velho? Ok, ok, ok. Mapas. Mapa das instalações da Alterra. O que é isso aqui, velho? Confidencial. Ah, mas ali que deve estar todas as boças, né? Estação Delta é o primeiro que a gente achou. Que eu acho que... Espera aí. Que a gente é da missão. Comunicado e logística. Centro robótico. Pi. Engenharia robótica. Como é que eu vou saber, velho? Tem que ser esse aqui. Delta é o triângulo. Então a gente estava aqui. Então a gente estava bem perto desse aqui até, velho. Agora o Pi eu não sei o que é não, velho. Não sei se esse aqui é o ômega, óbvio. Copa. Chuto que deve ser esse. Sei lá. Enfim. Beleza, levei. Não está muito caro, não, velho. Fica tranquilo. Varedura da região do setor zero. Duas formas de vida humana detectadas. Construção de um habitat e atividade veicular não autorizadas detectadas. Recomendação é observar e preparar-se para uma possível intervenção. Manual de operação. Treinamento para novos funcionários. É recomendado que todo treinamento seja realizado enquanto atores estiverem modo de teste. O modo de teste é uma versão simulada e totalmente funcional do modo funcional. Ok? Enquanto em modo de teste toda a comunicação da torre, incluindo sinais de emergência, alertas de segurança e transmissões espiãs, serão desativadas. É... não agora, Goten, que eu acabei de começar a jogar praticamente, velho. Mas quando a gente for jogar no ponto, vamos lá ver o que tem, a gente vai lá ver o que tem, né? Mas por enquanto não está nos planos não, mas eu vou sim. Para iniciar o modo de teste, insira o módulo de controle de teste na porta de diagnóstico como demonstrado no diagrama à esquerda. O comando ativar o modo de teste deve ser digitado no terminal, uma vez que o módulo de controle de teste for inserido. Ok? Não falta muito, hein, galera. Não falta muito. Vamos lá. Esse aqui é o Emmanuel que estava falando. O Fred. O Jeremiah, o Jeremias, sei lá, Jeremias. Jokebox, ouça músicas relaxantes produzidas pelos melhores artistas de Altera enquanto trabalha. Ok? Canteiros e vasos. Canteiros internos têm uma variedade de configurações que permitem que muitas plantas cresçam em pequenos números, para fins decorativos ou botânicos. Estação de modificação. Enquanto o construtor padrão reorganiza atomicamente matérias-primas para formar dispositivos complexos, a estação de modificação é capaz de combinar dispositivos complexos para melhorar sua funcionalidade. A maioria das naves industriais possui um conjunto de estações de modificação de equipamentos que permitem aos engenheiros adaptar suas ferramentas conforme necessário. Para conservar o espaço no disco rígido, a estação de modificação é excluída por padrão da maioria das bibliotecas pessoais de diagramas de emergência. No entanto, ambientes extremos, como planetas oceânicos e desérticos, podem exigir a adaptação das ferramentas básicas de sobrevivência para aplicações inesperadas. Por isso, acesso a uma estação de modificação é sempre recomendado. Último. Vamos lá. Caraca, nem acredito. O holofote padrão é projetado para focalizar um peixe forte de luz. Um peixe. Um peixe forte de luz. Exatamente isso que eu falei. É um feixe. Um feixe forte de luz em uma única direção. Tá feio? Útil em todos os tipos de operações industriais e de emergência. Funcional em todos os ambientes conhecidos. Uh! Meu amigo, haja coisa. É pra ler. Haja coisa. Mas a gente vai ler, velho. Ah, você jura que você fala que você sobrevive mais com um veículo, minha filha? Como se eu não quisesse fazer um veículo, né? Hum, vital signs stabilizing. Hum, eu só preciso de... Mas eu preciso fazer uma armada, velho. Caraca, eu to muito full coisa, velho. Tem que jogar isso aqui fora, porque isso aqui ocupa muito espaço. Deixa aqui as barras de nutriente. Levar só duas. Primeiro só cola também, que eu quase não uso. E os ouro. E aí, deixa eu jogar isso aqui fora. Como que eu não li a build dos personagens, velho? Eu só mostrei quem eles são, já tá bom demais, velho. Faltam muitas áreas ainda, viu Felipe? Larga isso aqui, foda-se. Vambora. Espera. Ah, tá. Achei que tem uma sinergia também. Em busca da última parte da baía de veículos que eu preciso. A bateria tá aqui comigo ainda, né? Que eu peguei, beleza. Na verdade eu acho que eu liberei o cilindro de oxigênio maior. Não liberei? E além que eu liberei. Aqui ó, alta capacidade. Ah, não é tão difícil de fazer. Minério de prata? Vidro... Aí o resto é puro, titânio, mineiro de prata. Não é tão difícil não. Dois quartos, acho que até tenho quartos na base. Vou checar. Não, acho que não. Deixa eu ver se aparece aqui no negócio. Tomara que não. Não, tá aqui. Beleza. Então, quartos ali que eu peguei. Cadê meu quartos? Só pra deixar no esquema aqui já. Então, é dois quartos que eu preciso, velho. Mais dois... Dois vidros, quer dizer. Dois vidros. Ah, aqui está falando da biografia dos caras? Acontece mais com a Lorde do que com o perfil do cidadão que trabalhou no lugar X, velho. E eu só tenho aqui, ó. Reporta, projeto atual. Não sei o que. Reporta, projeto atual, personalidade, blá, 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 blá. Nada demais. Tá, vidro eu já fiz. Aí, três titânios. Minério de prata, não sei onde eu vou arranjar. O meu é só soltar um desse aqui depois que já vai contar como se eu tivesse um, certo? Exatamente. E agora eu preciso achar mineiro de prata, velho. Deixa eu ver se esse negócio consegue me ajudar aqui. Ó o caramba. Procurando. Procure. Procurando. Só preciso de um, velho. Vambora. Caralho, velho. Achei que podia pular num bicho gigante aqui, velho. Sou obrigado a falar que esse negócio aqui é uma boa, hein. Mano, tem um negócio ali a mil metros. Em algum momento eu vou lá. Deixa eu salvar, né, que eu fiz coisa pra caramba, já li coisa pra caramba. Ah, pelo menos ele tem que apontar a direção, né? Se ele apontar a direção aí eu vou fundo, mas por enquanto eu tô aqui por cima. Porque nos outros ele aponta? Porque nos outros ele aponta? Não. 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 Isso équeiro. Mano uma prata pra nós aí, meu... Vamos lá. Nada acontece feijoada, se tiver eu chuto que está aqui nessa parte que tem mais desses tentáculos, que é mais fundo. Vamos ver. Inclusive está o criptomoeda que já está nessa área. Ah, muito mais esse negócio. Aqui foi onde eu achei aquela jaula. Não, sim, ele vai achar onde tem o dentro com a parada, tá ligado? Achando o geodo que tem já está bom demais. 30 segundos de oxigênio permanecer. Caralho, 30 segundos de oxigênio permanecer. Caralho, já está 30 segundos. Caralho, como assim? Morri. Meu Deus, não dá para procurar fundo não. Vai dar tempo, 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 vai dar tempo. Safe. Está louco, velho. Nossa, é muito ruim explorar sem submarino. Meu Deus do céu, velho. É, eu sei que cai, mas eu vou falar, dá tempo de dar uma explorada. Dá tempo nada, você piscou e ela acabou, velho. Por favor, que seja a parte do caminhãozinho que falta. Sim. Agora eu preciso da base de modificações, velho. Sim, caralho. Ah, já tinha. Nossa, agora tem uma meta de vida aqui, velho. Esquece esse cilindro por enquanto, não dá para achar prata não, velho. Um momento, amigo. Cadê, cadê? Bahia, Bahia. Tem que fazer a Bahia agora. Que? Ai, que susto, velho. O danger já está aqui. Choque. Vamos lá. Vixe, circuito, como é que faz circuito mesmo? Chip, na verdade. E silicone. Já vou deixar tudo aqui, já para não esquecer nada, velho. A barra titã eu lembro que é 5. Está de volta para a nossa base. Porque dá para pegar o negócio de silicone por perto. Tem um negócio lá flutuando que eu joguei fora. Vamos lá, agora a meta é fazer esse negócio ali. Eu já tenho aqui os dois tabletes de coral. Fio de cobre eu tenho coisa para fazer. Dá para fazer esse chip também, tranquilo. Ahn... Tá, então acho que a base está feita, praticamente. Agora o Seaglide. Eu vou precisar de chumbo. Acho que eu só tenho dois. O kit de fiação avançado... É, na verdade é o avançado. Tem que marcar os dois. Já estou no limite de marcar coisas. Preciso de minério de prata. Como é que eu vou pegar minério de prata agora? O jogo trolou hard nesse minério de prata aí. Estou bem triste. Minha aguinha está acabando. Tem umas cinquenta aqui que está filtrada. É, eu tenho um chumbo só. Hum... Deixa eu pegar esse minério de cobra aqui. Vou adiantar o que der já. Então aqui... Silicone. Bar titânio. Aí aqui... Tablet de coral. Ouro. Qualquer outro. E o kit de fiação. Quer dizer, fio de cobre na verdade. Aí eu tenho o chip de computador. Chip feito. Dá para fazer a baía. Como é que a gente faz a baía? Baía de veículos portátil. Esse demora, hein? Perfeito. Agora a gente solta ela aqui em cima. Já que não temos base por enquanto. É... Deixa eu tirar esse monte de coisa que eu coloquei aqui que não vai ser mais necessária. No caso esse... A baía de veículos já está feita. Deve ser mesmo, velho. Que é a nave que dá muito... Muito fragmento para a gente. Beleza. Agora é caçar as coisas que falta dele aqui, velho. Seatruck. Esse aqui já é um veículo novo, né? Perguntaram aí mais cedo se tinha veículo novo. O primeiro veículo do primeiro jogo lá era o Simoth. Esse aqui é o Seatruck. Nice. Agora deixa eu guardar as coisas que estão aqui comigo. Eu acho esse Moff mais bonitinho, né? Mas... Vamos com o que temos. Vamos. Vamos levar uma água aqui. Três águas, uma barra de nutrientes e dá para formar uma viagem. Vamos testar essa belezinha aí. Deixa eu salvar que foi... Foi uma luta isso aqui, velho. Como é que entra nisso? Beleza, eu fiz o negócio. Agora como é que eu entro? Eu não sei entrar na minha nave. Aqui. Tá, vamos naquele negócio ali, ó. Se não for muito fundo, né? Porque o limite desse aqui é 150 metros, ó. Nossa, que limite baixo, velho. Também acho que era isso o Simoth também. Me sinto tão rápido. Sinto que estou perfurando a barreira do som embaixo da água. Se é que isso é possível. Salvei. Melhor salvar de novo, né? Só por garantia. Vamos perder o progresso de bobeira aí. O Doom era 100? É, então... Tivemos um upgrade aí. Voltei. Já morreu quantas vezes e já achou algum Leviathan? Não, Leviathan nenhum ainda. Mas a gente terminou de fazer o nosso carrinho aqui, Tanatos. Nosso primeiro carrinho. Esse negócio já vem com baú? Não, não, né? Ah, é que você pode colocar um armário atrás dele, né? Só tem que construir. Inclusive, a ferramenta de construir armário... Não tem ela ainda, né? Detector de metais, que era... Não lembro se era um martelo, não lembro o que era. Vamos passar longe do Crocodilo Boy ali, né? Porque ele não é muito amigável. Nossa, tem vários aqui, velho. Mas eu li que vocês ficavam andando sozinhos. Como é que tem vários? Será que chega, velho? Caralho, mas tem todo o clã dos crocodilos aqui, né, velho? Caralho, mas tem todo o clã dos crocodilos aqui, né, velho? É, eu tô indo com essa nave aqui, ó. Tem um piloto marcado aqui. Pera aí que tá fazendo fogo. Aquele ali é uma versão do tubarão que a gente tem que ter que do lado caído maior? Não! Caralho, nossa, o que que é isso, velho? Eu não vou conseguir chegar lá, velho. Não dá pra ir lá. Fora que eu tô sendo atacado de todos os lados aqui, velho. Depois a gente... Correio, óbvio, né, velho? Depois a gente vê quem saísse aqui. Preciso melhorar essa parada aqui, velho. Desculpa aí, bichinho. Mas e esse Titanic aqui, velho? Mano, eu tô muito doido aqui no controle da nave, velho. Mano, eu tô muito doido aqui no controle da nave, velho. Tomei um sustinho. Tomei um sustinho, eu confesso. Ah, esse aqui é aquele metal de reutilizar, eu acho que era coisa importante. É coisa melhor, eu não quero pegar a sucata, velho. Caralho, velho. Que porra é essa? Tem alguma entrada aqui? étais aqui, velho. Oi, velho. É kinder aqui ó? Deixa eu salvar aqui, com certeza eu vou ficar preso aqui e vou morrer Aqui eu preciso daquela bagagem para abrir a porta, não tem ainda Só metal reutilizável até então Portadora laser, valeu a pena já 1 de 3 Peixe espinha Eu acho muito desorientador essas partes que você entra É muito doida a câmera É só achei 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 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 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 13 13 14 15 15 16 É, parece uma água-viva gigante. Algo me diz que vai dar merda se você está passando aqui. Vamos lá. Socorro, estou preso! Socorro. 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 O que é isso aqui? Ainda não sei o que é isso. Só água-viva gigante eu acho, Ivrit. Agora é só exploração. Acho que aqui era só para deixar o canter externo mesmo. Ah, será que não tem alguma forma de construir padrão já, velho? Porque eu não sei se tem um martelinho, velho. Preciso de um martelinho para construir? Preciso de um martelinho para construir? Estou com várias dessa planta, mano. Eu queria achar algo para fazer a base, se possível, antes da bateria do Simoth acabar. do Seatrack acabar. Porque se acabar, é fodeu. Tem que explorar tudo de novo sem nada, né? Tem que fazer outra célula, uma rolê... Tem que fazer outra coisa. Sim, eu sou outro acopilador de peixe profissional. Coisa alienígena. Quando tem coisa alienígena perto, a gente sabe que não tem coisa boa por perto também. Eu vou me arrepender de seguir isso aqui? Provavelmente. Eu vou alguém. E se eu for agora. Slip eu... E aí jogo, só para dar uma explorada aqui Aí ele vai para o outro lado Olha que bonito O pingo da chuva bate na água, velho Nossa, velho, sensacional Ah, e o abismo azul, né, velho Caralho, velho, que susto que eu tomei com essa porra ali, velho Meu Deus, mano Caralho, mano, eu olhei e falei Caralho, o que é aquelas três pessoas ali, velho? Caralho, velho Esse negócio que segundo o negócio é comestível lá, né, deixa eu ver Tem que cortar a parada Ah, é só pegar É, então, acho que encontramos o... Aquele bicho ali é novo Comida 10, H2O20 Nossa, melhor coisa do jogo Acho que encontramos as... Ai, caralho Enquanto que vamos lá com a marinha A marinha para... Não precisa nem falar, velho É que você sabe que eu estou nervoso Acho que eu... O que que está fazendo esse barulho aqui, velho? Vou chegar perto ali para dar uma analisada, velho Qual é aquele bicho agressivo do primeiro jogo? Ele acendeu o LED vermelho, velho Não sei se ele é um PC Gamer ou se ele é agressivo agora Você não é o mesmo bicho Medusólio Ok, está escaneado É, eu achei que era o pai, mas é outro bicho Ah, tem um monte, velho Que pôr é esse aqui, velho? Peguei neve, beleza Definitivamente queria pegar neve, velho Neve violeta O bolso Seria esse o coqueiro que ele estava procurando? Veio de minério E ali acho que é uma das outras bases que eu achei lá no... No Speedy A, não? Como é que é cheio disso? Eu acho que eles são todos do mesmo tamanho, Felipe Então eu só preciso escanear um Se bem que vocês podiam me dar um choque e recarregar a minha bateria, né? Seria bons Pessoal, de novo que eu estou sentindo que tem mais coisa aqui Eu estou sentindo que esse bioma aqui não é dos melhores, velho Eu não sei porque O instinto está pitando aqui, velho Ah, se bem que tem uma pequenininha assim, uma voz que não é pequenininha Não sei se é que você tem mais coisa aqui Esse... eu fui pego Sudoeste para acordar Sudoeste Módulo de aquário do Citrus Ah, esse aqui é bom Um de três Vamos saber que tem isso aqui Vamos saber que tem isso aqui Escuta um barulho novo aqui, hein? Eu estou achando tudo para construir a base Menos o negócio de construir a base Ah, esse aqui é outra parte dele, tenho certeza Olha lá Dois de três É que Outlast eu não acho legal, mano Outlast eu zerei pelo YouTube Não achei legal, velho Ah, não tenho vontade de jogar Outlast O dois está tendo Game Pass É tipo, mano, o dois literalmente você do começo ao fim Correndo Tem que ir sobrevoando aqui, eipa Ah, esse aqui eu tinha vídeo, ó Tubarãozinho Ficar sobrevoando aqui no 140 para ficar safe, velho Ó, uma base aqui, hein? Uma base aqui no 130 Eita porra, velho Caralho Caralho, uma baleia com asa, parceiro Será que é amiga? Se quiser escanear Ela faz o som de baleia Ah, pelo tamanho da boca dela ela engole em duas morgidas, se ela quiser Baleia brilhante, ah, baleia, baleia é amiguinha Nunca vi a história de uma baleia tacando alguém, velho Agora com a escaneia que eu vi que ela era inofensiva É mesmo isso aqui? É mesmo Ih, caralho, ta atravessando o chão ali Que bonito, meu Muito bonito, velho Cara, ta metendo um dive aqui, velho Nossa senhora, velho O tamanho da boca desse bicho, cara O que ela ta caçando esse cardume de peixe aí? Porque afinal essa é cardume de peixe, né? Cardume de peixe Muito bonita, velho Assim, não quero ficar olhando de frente, mas muito bonita Agora calma aí que você me destraga do meu caminho aqui, baleia Tava... aqui é, essa base aqui que eu tava procurando Eu acho Tá me ligando, mano Fala mal os números que liga e desliga Perdão, perdão Tô só procurando uma entrada aqui, velho Acho que eu achei um negócio pra escanear aqui no chão Não, é material pra utilizar isso aqui Como? Não tava 150, velho Tá 38 agora, meu negócio, velho Isso aqui vai quebrar com toda certeza, cara Calidade de entrada recomendada Tá quase explodindo, velho Isso aqui parece exatamente igual... Ah, não, não é a mesma não Bateria de graça Caixa de suplementos selada, corte para acessar Pera, corte com faca? Não, precisa da cortadora laser Porta selada Risco de jukebox Vamos lá Vou botar a porta selada Vamos lá 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 É, dá o terceiro aqui que eu tô começando a pôr a explodir, velho Ele já tá vindo com intenções malignas aqui, velho Tô sentindo Nossa, calma aí que eu tô, nossa, tô muito bugado aqui Eu peguei a sala de scanner? Perdão Pô, agora eu não sei, preciso saber quanto tem espaço que gasta o jardim aqui, velho Aqui, ó E aí, preciso de oxigênio Easy peasy, lemon squeezy Não quero colocar em cima, mas eu quero que ela fique perto, tá ligado? Tipo aqui, ó Aqui vai ser minha entrada, tem que ser bonita, velho Aí Ah, tem que ficar reforçando a parada, velho Nossa Descortilha, tá feito Que isso? Que isso? Descortilha Descortilha Foi você que zoou meu carro? Gente, eu tô no momento de cinza aqui, velho Nada que você jogar de susto aí vai afetar Ih, rapaz, acho que... Acho que vai não rolar esse negócio aqui não, hein? Que isso? Opa, mas... Tá mal longe, velho Sistemas de treinamento iniciados Ah não vai adiantar reforçar porque ele ta tomando dano do Jayden A gente coloca pra cá Vai ficar a mesma coisa, só vai mudar o lado Painel solar Pega um pinguim, chama ele de Elz e procure para repopular a terra Que isso Você quer brincar na neve Oh yeah Ladies and gentlemen We are online We are online ladies and gentlemen Inclusive eu lembro que eu fiz esse corredor aqui mais longo da última vez que eu joguei Mas aqui é só a entrada, a gente pode organizar os baús aqui depois em boa Aí eu já peguei um negócio pra fazer o fabricador A gente pode deixar o fabricador Logo aqui na entrada assim Plau Vem que aqui cabe quatro armários Não cabe? Um, dois, é, cabe quatro armários Então fabricador Você vai ficar tipo Dá pra ficar aqui ou não? Ah, eu fiz um corredorzinho Pode crer Não, mas esse layout vai ser diferente Vai ser um layout mais ousado Esse layout ousado Vamos botar aqui a parada Aqui vai ser minha sala de... Minha parede Minha parede de ferramenta Um negócio pra carregar bateria É tudo aqui Isso aqui já tá feito O que eu preciso para você Kit de fiação O que eu preciso de prata Se atacar o meu nave Se atacou minha nave, meu amigo A gente vai ter um atacou minha nave, tá bom Se atacou minha nave, meu amigo A gente vai ter um atacou minha nave, tá bom Oh shi Oh shi Ele é agressivo. Ele é agressivo Bem-vindo, Capitão Eu achei que estava retinha a parada, estava retinha a Pinoy que está retinha. Também é difícil ficar retinha quando está uma mega balanceação aqui, né Verano? É o que a gente consegue fazer de reto debaixo d'água. Então, deixa eu desmarcar o fabricador ali, o fabricador que eu já fiz. Estação de modificação se der. Jukebox, nossa, preciso de quartos, velho. Tá feito. Se bem que esse canteiro tinha que estar aqui dentro, né? Porque nem toda planta cresce na água. Jukebox dá problema no YouTube? Então não faremos jukebox, simples assim. Fica só o sonho. Vidro 2, Aquarium. Só para a gente dar uma meta organizada aqui, né? Nossas coisas. Para eu pegar o que está na alta base, quer dizer, para cá. Acabou, meus titânios. Quem diria que esse dia chegaria. Esse negócio aqui, deixa eu tirar um desse aqui, vai. Por que eu tenho planta nem para um, então por que eu vou ter dois? Quantos ainda tem aí? Um só? Eu preciso de um sinalizador, né, velho? Muito importante, como é que eu vou achar minha barata? Muito importante. Caralho, tudo lá, apertou. É isso. Sinalizador, como é que eu faço essa parada? Ainda bem que eu vi isso antes de sair daqui, senão eu nunca ia achar mais, velho. Só preciso de um cobre. Por que eu sinto que não vou achar cobre fácil aqui? Oxi, ele está vindo atrás de mim! Ah, não vou dar facada, ele é meu vizinho, velho. Temos que respeitar a vizinhança, Ozum. Acabei de me mudar para o lugar e vou ficar agredindo os vizinhos, velho. Não, mas se eu deixar o submarino aqui eu nunca vou pegar as coisas que eu preciso. Estou fazendo uma linha reta, velho. Estou fazendo uma linha reta, velho. Linha reta para eu achar fácil depois. Na teoria, na teoria é assim, bonita as direções. O que é isso? Eu achei muitos minérios aqui, menos o de cobre Beleza Vou voltar lá, marcar agora a parada Vira totalmente pra trás Acelera Referencial pra achar a casa sem sinalizador é os jazers Se a gente morre de volta, melhor a gente conviver com o vizinho Fazer o costume deles, nada Prefiro evitar esse costume muito louco Eu aposto que eu não vou achar minha casa, gente Mas eu achei ele Bom dia, vizinho, tudo bem? É você mesmo Acabei de mudar pra região aqui Espero que você não se importe, tá? Eu não tenho açúcar, tá? Porque eu não tenho nem comida ainda na minha casa Mas Com vontade pra dar uma pulinha lá se você quiser, tá? Viu? Acho que ele não é muito De fazer amizades, não F casa Peraí que aqui eu não vim, já me perdi mesmo, eu sei que eu tô no bioma certo Essa é uma questão da gente achar Tidane é bem-vinda, agora que eu tô fazendo minha casinha Cadeira de comandante, caralho, fazia uma sala de reunião Uh, o que tá faltando? Nossa, maravilha Nossa, velho, agora eu tô muito feliz Nossa, tá faltando só essa parte De volta Em busca da minha casa Me ajuda, Luciano, Hulk Nem que minha casa tava tipo ali A outra tava tipo 800 metros Achei Obrigado por guardar a minha casa, vizinho Você é incrível, rapaz Pode ir embora já, tá? Pode ir embora, você não mora aqui Móvel construtor de veículos para a base nova Sim, eu vou pegar Eu ainda não fui lá nem pegar os outros itens Fique tranquilo que eu vou Ah, vocês falaram que o sinalizador tem tripé, né? Se tiver mesmo, eu vou colocar ele aqui fora, bonitinho Se tiver mesmo, eu vou pegar o sinalizador É, cinco Como é que faz? Filho da puta Vou ter que fazer uma muralha na minha base É um lugar muito agressivo O bicho não me deixa em paz Meu Deus do céu Ai, na água não tem E se eu colocar ele aqui dentro? Aqui dentro que rola? Não dá pra soltar ele aqui dentro Aqui ele fica Casa Sensacional Do Zang Aqui ali Dá pra mudar a cor dele? Aqui, tem a nele Queitado Queitado Tela de sinais? Ah, é verdade, eu não mencionei isso. Aqui vai ser verdinho, verdinho. E a nova jarbuço verdinho, tem que ir lá pegar a semente. Aqui eu tenho que fazer um canteiro, não aqui, mas tem que fazer com a escotilha? Na verdade eu preciso fazer um compartimento para ir para outra região para fazer minha área de plantação. Lá vou colocar uma aquária também bonitão no meio e tal. Acho que eu posso fazer por aqui. Vira da mãe, me deixa em paz. Olha, é muito legal ter vocês na vizinhança, mas vocês me deixam o saco. Olha, ele está atacando o meu negócio, velho. Você não tem nada para fazer não, velho? Nada, nada. Então, o que eu queria fazer, faço um compartimento, faço a fazenda nesse compartimento, fazenda interna, né? Que nem tudo cresce em água. E aí eu vou colocar um aquário lá também. O módulo de aquário do caminhão faz na Baía de Veículos? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que sim. Ah, vou ter que ir lá pegar. Vamos aproveitar aqui esse armário aqui. Aqui vai ser titânio. Isso é importante ter um armário de titânio, né? Mas é importante ter dois armários de titânio, porque titânio é a coisa que mais usa nesse jogo. Mas como eu ainda não tenho só titânio para colocar, guardo isso aqui. Vamos ver, garrafa térmica? Nossa, só para manter meu café quentinho, velho. Até mesmo nesse deserto gelado. Se bem que deve funcionar, né? Cafeteira para ganhar temperatura. Não duvidaria, não. Barra de plástico. É na Baía de Veículos. Kit de desfiação 2, vidro esmaltado 2. Nossa, eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Tira isso. Tira isso. Tira a Juke Box. Cadê a Juke Box? Nossa, eu vou precisar de muito kit de desfiação, velho. Colocarei mais Sound Alerts. Colocarei. Tranquilo, Maggie. Isso aí é só o primeiro. E é muito melhor colocar por esse módulo aí da loja do que colocar pelos pontos da Twitch aí. Mano, é muito rolê para fazer isso aí. Eu já tentei três vezes sem sucesso. Já desisti, mano. Muito mais fácil colocar ela pela loja, velho. Cadê os outros cinco módulos? O que cinco módulos? Pô, sabe o que eu queria fazer aqui, na verdade? Na verdade, pera aí. Deixa eu sair primeiro aqui. Ah, na verdade eu vou lá pegar primeiro. Pegar a... A parada nós que eu marquei, aquela ali, ó. Para tentar plantar. Ah, não vai adiantar daí para plantar agora, na verdade. Eu preciso fazer o... A parada... De plantar primeiro. É, calma aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. É uma parada urgente. Inclusive eu tenho que pegar também aqui os outros para fazer a porta. E eu já guardo tudo de novo. Um momento, um momento. A gente faz o compartimento. Será que eu acabei uma sala multi-uso aqui? Não consigo colocar a parada aqui, ó. Ahn... Não está parecendo que cabe não, hein. Não dá para colocar na diagonal, né? Boa, subnáutica. Já estamos na continuação e não dá para colocar o bagulho na diagonal ainda. Dá para colocar aqui... Boa, só. Nem a sala multi-uso direto. Pega. Pega. Nossa, velho. Vou matar esse bicho na porrada, mano. Pega não. Achei legal a gente... Oversar aqui, né, velho. Mas tá foda. Vamos lá, velho. Vamos lá... Não dá pra colocar o bagulho na entrada. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, eu sou um rambo né velho Beleza Eu sou um rambo dessas terras aqui Foi duas facadas Morri Beleza Todo esse drama aí pra morrer em dois tapas Nossa Eu acho feio quando fica muito suporte alto assim mas Paciência, é o que a gente tem É o que a gente não tem é a titânia pra fazer a sala de Fazenda que eu queria Segura essas paradas aí Que eu vou lá e já volto à base A base primeira É se você colocar Provavelmente a Como é que é o nome? Fundação Deve tirar Pô, mas eu tenho que jantar hein gente Já deu nove horas Não jantei ainda Já que eu vou salvar aqui Depois eu continuo na base Vamos aproveitar que a gente tá aqui Cadê o bichão vermelho lá? Vamos dar um oi pra ele Jantar para os fracos Que bom que eu sou fraco então Continue assim Então eu me perdi um pouco da casa Acho que era meio pra cá Foi onde a gente encontra ele E aí Parece que ele estava na borda dessas pedras aqui Perto das piscinas de pedra azul Piscinas de pedra azul Realmente lembro que tinha umas piscinas mesmo, mas... Cadê? Aqui Onde esse barulho é dele? Ele acabou de jogar um bicho para cima extremamente putaço É herbívoro sim, tem certeza que é herbívoro Esses dentes aí diz tudo, herbívoro totalmente Olha lá, o crocodilo está passando mal Ele voou 50 metros agora Surfei por isso E aí, e aí, e aí Vai encarar, maluco? Só sorte que eu não consigo dar soco com esse negócio aqui Aí, velho, nossa ele está matando todos os meus vizinhos Aí, maluco, é o seguinte Ele está matando a minha vizinhança Encarando Eu buguei ele? Achei que tinha bugado ele A minha colisão A minha colisão está pegando embaixo Ele está voando Ele já está bem perto, já 200 metros Vazou Música